Tudo bem com vocês? Mais uma vez, Wanderlei aqui no canal trazendo novidade para você. Há algum tempo atrás eu tinha mostrado um microfone aqui da AKG, porém esse microfone saiu de linha, as pessoas não estavam conseguindo utilizar ele, estava dando muita interferência, então a AKG tirou de linha e agora eu tenho que mostrar um outro microfone que será capaz de resolver aí os seus problemas no dia a dia e também que não custe o seu rim, beleza? Então já te peço, deixa seu like aí, dá aquela voadora no like, compartilha os nossos vídeos e se inscreva no canal se não for inscrito. Antes que você me pergunte aonde eu compro esse microfone, já estou deixando o link aí com o menor preço do Brasil, se você achar preço mais em conta, fala com a Música América que eles têm alguém que vai cobrir esse preço para você, estou te falando. Vamos lá, esta aqui é a caixa do microfone toda charmosa, bonita, né? Essa caixa vem na maioria dos modelos da Sunriser, se você ver o microfone de mão, vem essa mesma caixa, é isso aí. Vamos continuando aqui. Aqui nós temos o microfone, tem também o body pack que vai ficar na sua cintura e essa aqui é a base receptora deste sinal que fica ligadinha na mesa através do cabo XLR, beleza? Então, microfone do tipo condensador, ele não tem aquelas capas grandonas aqui, onde fica tampando aí o rosto da pessoa, né? Fica esteticamente, fica feio, esse aqui fica bonito porque é pequenininho. Aqui nós temos essa parte que ajuda a apoiar na cabeça, tem esse cabinho aqui, aqui ó, ele vai até essa basezinha aqui, enrosca aqui, pronto, aqui está o compartimento de pilhas e esse aqui vai mandar o sinal para a base, ok? Continuando, então aqui você vê a parte frontal, onde você tem o liga-desliga, aqui um botãozinho para você sincar, aqui é o menu de configuração, então você pode escanear, você tem volume mais e menos, você pode alterar entre os canais, aqui você escolhe o canal, o banco de frequência que você está utilizando, aqui mostra uma anteninha, mostrando que você está em sincronia com a base e o microfone, também tem um sinal que mostra se a pilha está carregada, beleza? Continuando, aqui pessoal nós temos essa saída XLR, três pinos, balanceado, aqui você tem uma saída que não é balanceada, é para instrumentos, caso você for utilizar como instrumento, aqui você pode escolher entre linha, e microfone, aqui tem o squelch e aqui você tem a entrada da fonte, beleza? Isso aqui é para você prender o cabinho da fonte. Continuando, aqui está a imagem do microfone, você pode ver aqui do lado o padrão de captação dele, você tem um bodypack bonito, diferenciado, um design elegante, enfim, ele não é todo preto, tem uma parte que é cinza, aqui nós temos as configurações, então vamos lá, o microfone é preto, do tipo condensador, condensador, a resposta de frequência de 50 Hz a 16K, frequência com oito bancos de frequência, cada um com dez canais, eles são pré-definidos lá na fábrica, sensibilidade está aqui, 3 microvolts, voltagem 12 volts, 300 miliampere, peso do receptor, peso do transmissor, e aqui nós temos as dimensões deles. Aqui abaixo nós temos mais características, aqui é importante você ver a faixa de frequência, é o grupo A, que compreende ali de 548 a 572, o GB, que é de 606 a 630, e aí vai, banda de frequência selecionável em até 24 MHz, e outra coisa bastante importante, que é isso aqui, 24 meses de garantia, pessoal, não é qualquer empresa que te oferece 24 meses de garantia, por que eu estou falando isso? Eu não conheço nenhuma empresa no Brasil, que fornece 24 meses de garantia, a empresa só vai fornecer 24 meses de garantia, se ela confia no seu produto, tem certeza que ele funciona bem, e se ela estiver, de certa forma, preocupada com seus clientes, e com o nome dela também, não é verdade? Então, fica a dica aí, para a galera que vive me perguntando aí, sobre microfone auricular, para usar igrejas, para você utilizar nos shows, quem toca e canta ao mesmo tempo, isso ajuda demais, para o padre, o pastor, para o palestrante, enfim, dá para você utilizar este microfone aqui, vai te atender super bem, com certeza você não vai ter problema aí, com interferências, e também você vai utilizar o microfone de responsabilidade, com dois anos de garantia, beleza? Então é isso aí pessoal, espero ter te ajudado aqui hoje, com este vídeo, a dica é, microfone, Sunheiser, este modelo, tem aqui na caixa, XS Wireless 1, mas você pode encontrá-lo também, com o modelo específico, XS W1 ME3, ok? Valeu, um abraço a todos, espero ter ajudado, e até a próxima, tchau, tchau!